Fala galerinha, beleza? Estamos de volta com mais um review, e hoje o review vai ser do Visual Toys 01 Bounty Hunter. E aqui nós temos ele no seu modo veículo, vamos dar uma olhada aqui nos detalhes desse modo. Ele é uma versão Q.O. do Unique Toys Perique, que é uma tentativa da Unique Toys de fazer um lockdown do quarto filme, transforma no estilo Masterpiece, e decidiram fazer um Q.O. dele e relançar no preço mais em conta. Para dar uma olhada aqui nos detalhes, ele é uma Lamborghini, eu esqueci o modelo desse aqui, qual o modelo dessa Lamborghini, mas é uma Lamborghini bem bonita, toda feita em... ela não é nem preta, ela não é preta, é um cinza assim, bem escuro, e meio assim, brilhante, com um acabamento assim, meio brilhante, que é bem bonito. O vidro aqui, um plástico translúcido preto bem escuro aqui também, e aqui desse lado, e até aqui também, é um plástico translúcido bem escuro mesmo, não dá quase para diferenciar do resto aqui do carro. Aqui na lateral a gente pode ver, continuando aqui, os detalhes, aqui eles pintaram até mesmo o disco de freio, que ficou bem legal, sabe, que o disco de freio, e as rodas são de borracha, então é bem bacana esse detalhamento todo também. Ele tem até a maçaneta do carro aqui do lado, aqui atrás tem os faróis, são pintados com escapamento também, aqui em prata, a parte do... acho que isso aqui é... isso aqui é também outro farol da Lamborghini. Aí aqui do lado a mesma coisa, ele vem com os para... os... não, para-brisa não, é... os espelhos laterais aqui, só que esse lado aqui quebrou, então eu decidi tirar o outro lado também para segurança, né, para garantir que não acontecer nada, mas é... até porque essa figura é emprestada aí, só para garantir mesmo e... e também para não ficar atrapalhando muito na review. Mas ele vem com dois retrovisores, ele vem com dois retrovisores para encaixar aqui um em cada lado, e também tem um lugar para ver no modo robô. Olhando por baixo não dá para ver muita coisa, ele realmente é bem... ele esconde muito bem, assim, os detalhes do modo robô, tem que olhar bastante para ver se encontra alguma coisa, dá para ver aqui as mãos dele, mas... assim, não é... não dá para... é... como é que eu digo, não dá para identificar assim de primeira que já são as mãos dele. Então eles fizeram um trabalho, assim, muito bom de esconder as partes do robô. Ele vem com bastante acessórios, mas eu vou deixar eles mais, assim, para o modo robô, na hora que a gente chegar no modo robô. Mas o que dá para integrar no modo veículo é a... o rifle dele, o rifle... o super rifle dele de... de assalto. A gente pode ver aqui que ele é muito bem detalhado aqui também, tem uma pintura bem bacana, cheia de detalhes moldados aqui, dos dois lados, e para encaixar ele no modo veículo, a gente puxa essa partezinha aqui para fora, e ela tem esse pino bem aqui que vai encaixar nesse buraco bem aqui, só alinhar, encaixar e ele fica mais ou menos assim no modo veículo. Não, fica muito elegante, mas é uma opção aí que você tem para esse modo. Para uma estimativa de tamanho, está aqui ele com o Masterpiece Movie Jazz e o Hot Rod da linha Titans Return, e dá para ver mais ou menos aqui a noção de tamanho entre eles, e ele realmente é um carro, assim, bem... bem grande. Então é basicamente isso para o modo veículo, vamos para o modo robô, e a transformação dele é bem, assim, interessante, mas não chega a ser aquela transformação extremamente complicada de se fazer, é uma transformação bem simples, até depois que você aprende a fazer, é, assim, bem bacana. A gente começa a transformação dele aqui na parte de trás, a gente vai puxar o para-choque traseiro, e dividir ele na metade, e cada metade a gente separa desse jeito, assim, para fora. Feito isso, a gente vai puxar ele mais um pouco, abrir ele desse jeito, para ter espaço para a gente vir bem aqui em toda essa parte traseira, a partir da porta do veículo, a gente pega tudo e puxa para desencaixar essa parte toda aqui, desse jeito. Toda essa lateral vai desencaixar e vai sair. E repete a mesma coisa aqui para o outro lado. Então, é um encaixe, assim, bem firme, até um pouco difícil, às vezes, de soltar desse jeito aqui, tá vendo? Desta maneira. Feito isso, a gente vai vir aqui nessa parte aqui, e vai dobrar ela, assim, para baixo, assim, desse jeito, 90 graus. Para liberar essa parte aqui, essa seção aqui, ela está numa boa joint bem aqui. Aí, a gente vai pegar e vai abrir, puxar ela para, assim, para o centro, nessa boa joint, então, você só tem que tirar essa pecinha aqui do caminho. Ela rotaciona, então, a gente rotaciona ela, deixa ela assim, só para ela sair do caminho. E a gente puxa essa peça, assim, desse jeito, até a metade do caminho. Pega essa metade de cima e dobra por cima da metade de baixo, desse jeito. Feito isso, a gente vai girar aqui a parte de trás do carro, e vocês podem ver que aqui tem um pininho, um buraquinho quadrado, que vai encaixar nesse outro pininho quadrado que tem bem aqui nessa outra metade. É só uma questão de alinhar tudo e encaixar desse jeito para completar o visual da perna do robô. Feito isso, a gente joga essa pecinha aqui para cima. Desse jeito, ela não tem encaixa, ela só fica, assim, posicionada. E está pronta a primeira perna aqui do modo robô. A gente repete a mesma coisa aqui para o outro lado, baixa essa parte, pega essa peça aqui e bota ela, assim, para fora. Fecha ela aqui na metade e fecha a parte traseira do carro, desse jeito, para completar o desenho. Belezinha? Feito isso, a gente vai vir bem aqui nessa pecinha aqui, vai separar ela dos braços do robô. Tem dois pininhos aqui que encaixam dois buraquinhos aqui. A gente fecha aqui embaixo para completar o visual da cintura. Vem bem aqui atrás, a gente vai desencaixar essa parte aqui que são os joelhos dele da traseira do carro. É só empurrar assim para baixo. Tem esses dois buraquinhos aqui, esses dois buraquinhos que encaixam em dois pininhos bem aqui nessa parte. Agora, a gente segue aqui. A gente vai pegar e vai... A gente vai girar bem aqui nessa junta para alinhar a coxa dele com a frente do corpo. Pode ser um pouquinho difícil assim de começo, mas é só tirar as coisas do caminho. A gente gira assim, alinha para frente. E bem aqui nessa junta, a gente já alinha o joelho da perna dele com a coxa e fica tudo alinhado do jeito certo. Repete a mesma coisa aqui para o outro lado. Garante que está tudo alinhado. Estica a perna dele aqui. E ele já pode até mesmo ficar em pé. Só para finalizar o pé dele. Essa peça central aqui do pé, a gente só empurra ela assim para cima. Calma, deixa eu conseguir firmeza aqui. Empurra ela assim para cima, que é para completar o visual aqui dos dedos do pé dele. Ele já pode ficar em pé. Vou só dar uma subida aqui na câmera para a gente ver o que a gente está fazendo aqui em cima agora. Então já voltamos. Depois, continuando aqui em cima, os braços que vão estar assim por dentro, por baixo dessa peça. A gente rotaciona e joga aqui para cima da roda da frente, dessa maneira. A gente vem bem aqui na frente do carro e desencaixa o para-choque frontal e joga ele assim. Desse jeito aqui para baixo e joga desse jeito assim para cima do capô. Para liberar esse pinhinho. Estão conseguindo ver? Esse pinhinho bem aqui tem que ficar livre nesse momento. Aqui atrás agora, já pode ver que ele já está meio solto nessas juntas aqui. A gente vai jogar essa peça assim, desse jeito assim para cima. Normalmente ela fica encaixada aqui, mas ela tem que fazer isso aqui agora. Jogar para cima. Aí a gente vai trazer essa frente do carro. Pode ver que tem uma dobra bem aqui. A gente vai dobrar ela desse jeito assim para cima. Desse jeito aqui. Para ficar dessa maneira. E vai dobrar nessa junta aqui para encaixar esse buraquinho nesse pinhinho aqui. Pode parecer difícil a priori, mas é bem básico. Não tem nenhum segredo assim. É só garantir que está tudo alinhado. Opa, desculpa. Tem que botar ela para baixo. Desse jeito assim, está vendo? Abaixo dessa peça. Porque aí vai alinhar certinho. E a gente consegue encaixar o pino no buraco e finalizar aqui pelo menos o design das costas aqui do robô. Belezinha? Feito isso, a gente vai continuar aqui na frente. A gente vai vir bem aqui. A gente vai abrir, puxar essa tampa, essa peça toda aqui para fora. Deixa eu puxar ela toda aqui. A gente vai desencaixar ela desse jeito e vai trazer ela toda aqui para baixo. Dessa maneira. A gente puxa essa tampinha aqui também. Que é para conseguir passar a cabeça do robô para a posição que ela tem que ficar. Feito isso, a gente abaixa toda essa placa aqui. Abaixa toda essa placa aqui com cuidado para não ficar batendo aqui nas rodas. Porque aí agora a gente vai rotacionar as rodas nessa junta bem aqui. A gente vai rotacionar ela desse jeito para ela encaixar ao lado da cabeça e ficar na posição certa aqui dos braços no modo robô. Desse jeito. Belezinha? Feito isso, agora a gente consegue baixar essa placa. E tem dois pinos aqui. Bem aqui os pinos. Que eles vão encaixar nesses buracos bem aqui. E finalizar o peitoral do modo robô. Alinha tudo. Garante que está tudo na direção certa. Desse jeito aqui. E essas pecinhas aqui laterais. A gente só fecha elas aqui para completar o desenho do modo robô. Está parecendo complicado, mas assim, se você pegar para ver assim passo a passo, não é esse bicho de sete cabeças todo. Feito isso, a gente vai pegar essa peça aqui do vidro lateral e vai rotacionar assim nessa direção. E vai encaixar a cintura dele, esses dois pinos aqui, nesses dois buraquinhos bem aqui. Desse jeito. Feito isso, a gente só pega o vidro e dobra ele até esse pininho. Encaixar nesse buraquinho aqui e completar o visual da cintura do robô. É um pouquinho difícil porque essa dobra é um pouco dura, mas depois que você consegue, é tranquilo, sem problema nenhum. Desse jeito aqui. Desse jeito. Garante que está tudo alinhado. Dobrou, encaixou e completou aqui a cintura do modo robô sem problema nenhum. Beleza? Garante que está tudo preso aqui. Maravilha. Agora, bora terminar. Só terminar aqui os braços do modo robô. Dobra assim para baixo. A gente vai desdobrar toda essa parte aqui nessa direção e vai rotacionar só essa parte bem aqui até essa pecinha ficar alinhada com essa seção aqui. Rotaciona aqui. Desse jeito. E agora, para finalizar, a gente vai... Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês. Espera aí. A gente vai dobrar essa pecinha para ela encaixar nesse pininho bem aqui e prender o braço dele no lugar. Desse jeito. Depois que prende, o braço dele fica totalmente firme. Não vai soltar de jeito nenhum. Agora, a gente rotaciona o braço dele aqui para frente, o tupelo para frente e desdobra a mão. Abre os dedos e estica eles aqui. E aqui para dar o toque final, a gente só gira essa parte aqui com os mísseis para frente, dá uma dobrada neles e gira essa partezinha aqui também dos outros mísseis para cima. E está pronto o braço aqui do modo robo. Repete a coisa aqui já bem rápido para o outro lado. Então, só alinhar tudo, garante que está tudo aqui na direção certa, né? Garante que está tudo na direção certa. Alinhe aqui. Encaixa o pinho aqui. Gira o braço para o lado certo. Desdobra a mão. Isso vai do dedo. E está pronto o lockdown no seu modo robo. Vou só dar uma geral nele aqui para ele ficar mais apresentável. Então, já voltamos aqui para os detalhes. Então, aqui nós temos ele no seu modo robo. Vamos dar uma olhada aqui nos detalhes dele nesse modo. Aqui o rosto dele. Nesse modo aqui dá para ver que é um rosto totalmente assim lockdown do filme. Eu só queria que tivesse uma pintura assim mais caprichada para realçar os detalhes aqui no rosto dele. Mas captura muito bem a feição do personagem. Aqui no peitoral é exatamente a mesma coisa. Tem até os detalhes de arranhão que ele tem no modelo do filme. E tem o símbolo da Lamborghini. Não sei se vocês conseguem ver aqui dividido aqui no peitoral dele. Para indicar aí a transformação dele. Que também é muito bacana que eles tiverem atenção até nesse detalhe. Aqui os braços dele. Ele é basicamente todo preto com alguns detalhes assim. Com alguns realces assim bem leves assim no... No... Na pintura, no... No... Como é que eu posso dizer? Na decoração dele. Deixa eu ver se consigo focar aqui. Pronto. Melhor. Tá aqui os detalhes bem de leve. Aqui não foco na pintura. E a mão dele assim... Bem... Tem dedos compridos. Ele veio com dedos compridos. Aqui a cintura bem feitinha. Bem compacta. Eu gosto dos realces em prateado que tem aqui na coxa dele. Na cintura também em bronze. E aqui os pés dele bem... Também com leves realces em vermelho. Mas o foco realmente é a cor preta. Mesmo jeito. E aqui atrás... Basicamente ele não tem quase nada pendurado. Nada. Na verdade ele não tem nada pendurado. Ele é muito bem compacto. Ele é muito bem... Como é que eu posso dizer? Ele é muito... A transformação dele é muito engeniosa justamente para não ficar... É... Um monte de coisa pendurada nas costas. E até as costas dele tem um detalhamento bem bonito aqui. Dá para ver... Essa parte aqui é um pouco mais metálica. Não é tão brilhante assim. Mas é bem... Bonito esse detalhamento aqui. Nas costas dele. Essas partes aqui de metal. Que são de metal aqui no robô. Infelizmente elas tendem a descascar. Porque... É... Pintura no metal é uma coisa mais complicada. E dependendo da tinta descasca mais fácil. Até mesmo aqui no próprio... Peitoral dele. Dá para ver que aqui descascou já um pouco. Mas... Isso não me incomoda muito. Isso não me incomoda não. Mas... Para mim tá... Tá tranquilo. Eu sei que faz parte da tentativa de pintar metal. Eu sei como é difícil. E tende realmente a... Descascar com facilidade. Para os acessórios dele. Ele vem com bastante coisa. Ele vem com muito acessório. Isso eu posso falar. É... Deixa eu pegar aqui do lado. Rapidão. Ele vem com... Não só... Um... Dos cachorros dele. Mas ele também vem com dois cachorros. Aqui. Ele vem com os dois cachorros dele que aparecem no filme. E... Só... Eles não tem transformação nem nada. Eles só são assim articulados. A articulação deles é... A cabeça tá numa ball joint. Ela rotaciona. Olha pra baixo. Pra cima. A boca abre assim bem de leve. Tem ball joint no ombro. Uma articulação aqui no cotovelo. E outra ball joint aqui no punho do cachorro. E a mesma coisa aqui na perna traseira deles. Então é só soltar eles aqui. E colocar eles do lado do lockdown. Os dois tem a mesma quantidade de articulação. Então a mudança realmente é só na... Só na... Só na decoração mesmo. Na pintura deles. Mas ainda assim é uma boa adição a essa figura. Pra completar... Realmente o... O visual dele. Deixa eu trazer aqui um pouco mais pra trás. Porque ele fica bem alto. Apesar dele ser... Ele é bem magro. Mas também ele fica bem alto. Continuando aqui os acessórios. Ele vem com... O... A faca barra gancho dele. Ele pode ser assim. Tanto como uma faca. Quanto como se fosse esse gancho dele aqui. Pra equipar nele. É bem simples. Ele tem um buraquinho aqui em cima da mão. Que a gente só dobra a mão dele aqui de volta pro lugar. Pro lugar aqui que normalmente é. E a gente só encaixa aqui... No buraquinho. E fica... A mão dele com... O gancho. Sem problema nenhum. Desse jeito aqui. Ele também vem com... A semente do filme. Que é a... Acho que é essa semente. Essa é a granada que ele usa no filme. Deixa eu pegar ela aqui. Tirar ela aqui do plástico. Tá aqui. Ele vem com ela. É só uma... É só um acessóriozinho pintado em plástico. Mas tem um detalhezinho... Ou pintado em doro e prateado. Mas tem uns detalhes... Bem legais. Mas eu acho que ele não consegue segurar. Porque é muito... Grande pra mão dele. Bora ver se a gente consegue colocar aqui na boca do cachorro. E ele não consegue. Mas tá aqui. Ele tem a semente também. Ele vem com... Um rosto alternativo. Que é... A máscara dele. A máscara de sniper. Que ele usa logo no começo do filme, né? E pra colocar ela no robô. É bem simples. Não tem muita dificuldade. É só... Pegar ele aqui. Levanta a cabeça dele assim. Bem de leve. Coloca. Puxa ele... O rosto dele pelo queixo. Que aí vai soltado. Não encaixa. A gente só puxa aqui. Coloca a unha... Aqui na lateral. Puxa. É só... Essa pontinha bem aqui. Que encaixa bem aqui na testa dele. Aí tirou o rosto. Colocou o rosto de sniper. E encaixou de novo no local. Sem problema nenhum. Digo que eu até prefiro um pouco mais. Essa... Essa... Essa feição dele aqui. Eu acho mais bacana. Porque... Essa versão máscara de combate. Pra mim. É mais legal. Infelizmente. Essa... Esse rosto. Ele não encaixa com firmeza. Ele tende a ficar soltando um pouquinho. Então. Normalmente. Eu deixo ele com o rosto original. Porque... É mais fácil de... De lidar... Com o rosto normal. Porque ele encaixa com mais... Com mais... Ele não só encaixa com mais facilidade. Ele fica mais firme no rosto. Ele não tende a... A cair. Que nem esse aqui do... Da máscara de... De batalha. Um... E o último acessório que vem com ele. Já que não acabou ainda. É o sniper. O rifle dele. Que a gente já falou antes, né? E... Ele tem alguns detalhes. A gente pode puxar essa pecinha aqui. Pra... Liberar essa partezinha aqui. Do caminho. E baixar isso aqui de novo. Desse jeito. Porque vai ter um encaixe. Bem aqui dentro. Que ele é feito pra... Encaixar... Aqui nesse... Buraquinho atrás da cabeça dele. Inclusive a gente pode até... Esticar a... A arma dele desse jeito aqui. Numa mola. Infelizmente ela não trava. Mas... A gente pode desencaixar isso aqui. Alinhar na cabeça dele aqui. E encaixar... A... A arma na cabeça dele. Pra ele ficar daquele jeito que ele fica no filme. Que é com... Com o... A arma... Com a arma... Saindo da cabeça dele. Eu ainda não consegui fazer isso. Porque é um pouco difícil de fazer. Então... Eu normalmente deixo isso pra lá. Mas se você quiser. Você pode... Guardar o sniper aqui nas costas. Nas costas dele. Ele tem essa... Esse buraquinho bem aqui. E tem esses pininhos bem aqui. Que são de encaixe do robô. A gente só alinha eles. E encaixa aqui. Nas costas dele. Não encaixa assim tão firme. Mas... É uma opção. É só alinhar certinho que vai. Pera aí. Não tô conseguindo. Ah pronto. Foi. Desse jeito aqui. Ele consegue ficar com a arma... Encaixada nas costas. Sem problema nenhum. Ou ele pode segurar... A arma dele também. Sem problema nenhum. A gente pega aqui a mão dele. Coloca o dedão... Pra dentro. Desse jeito aqui. Puxa a base aqui da arma de novo. Essa pecinha aqui mais comprida. A gente coloca ela assim. Pra fora. De novo. Desse jeito. E passa todo esse quadrado aqui na mão dele. E encaixa... Esse pininho. Nesse buraquinho aqui do antebraço dele. Pra firmar a arma no braço dele. E ele consegue segurar a sniper dele. Sem problema nenhum. Fica um pouquinho pesado. Mas se equilibrar direitinho. Ele consegue segurar também. Sem problema algum. De articulações. Ele tem... A cabeça... Deixa eu só subir a câmera um pouquinho. Pra facilitar. Já tá quase mostrando todas as... A singulagem aqui que eu uso pra iluminação. Já tá quase tudo aparecendo. Aqui a cabeça dele. Ele tem uma junta tanto aqui embaixo no pescoço. Quanto aqui na cabeça mesmo. Ou seja, ele tem... Tanto esse movimento só da cabeça. Quanto esse movimento aqui do pescoço também. Que é a junta da transformação. Então ele pode olhar bastante pra baixo. Bastante pra cima. Ele tem o movimento assim. Pra cima e pra baixo. E tem a balde onde aqui no pescoço. Que permite ele... Rotacionar a cabeça. Só que o queixo dele é meio pontudo. Então ele tende a não rotacionar ela toda. Porque fica batendo aqui. Dos lados aqui do robô. No braço. Ele tem essa abertura aqui. Total. 90 graus. Tem a rotação também. 360. Só cuidado pra não ficar batendo nas coisas. Aqui ele tem mais de 90 graus de cotovelo. Tem a rotação aqui. Abaixo do cotovelo. Nesse primeiro cotovelo aqui. Abaixo desse primeiro cotovelo. Tem o punho que rotaciona. Que tem essa junta pra ir pra fora e pra dentro. Tem o movimento do dedão. Sozinho. Numa balde onde? Tem o movimento aqui na base dos dedos. Na base dos dedos eles tem o movimento. E também tem aqui na ponta pra fechar e fazer um punho. Se você quiser. E tem a rotação também. Aqui na cintura ele tem a rotação aqui por dentro dessa placa do quadro. Ela rotaciona. Não rotaciona muito porque as coisas ficam batendo umas nas outras. Mas se você levantar essa parte aqui até que melhora um pouquinho. Mas ela não tem tanta rotação assim. A perna vai pra fora até aqui. Vai pra frente até aqui. O que é até bastante. Vai pra trás até aqui. Mas se você levantar essa plaquinha vai assim toda pra trás. Tem a rotação aqui nessa junta da coxa. Que foi a mesma usada pra transformação. Ele tem joelho duplo. Tem duas juntas de joelho aqui. Essa aqui de cima. E essa outra aqui de baixo. Só que infelizmente. Não sei se essa aqui é só dessa versão. Mas as pernas dele tem uma tendência assim. A irem com muita facilidade pra frente assim desse jeito. Entendeu? Então se ele pesar pra frente. É quase certeza que ele vai cair. E que ele vai tombar no próprio peso dele pra frente. Infelizmente. Não sei porque isso acontece nessa versão aqui. Só nesse movimento aqui. Que é o movimento da transformação até. Não sei porque isso acontece. Mas se você quiser recolher o joelho dele o máximo que você puder. O máximo que você puder. Você tem essa possibilidade desse jeito aqui. Nessa junta de baixo. Tem essa opção de puxar ela. Porque ela libera meio que. Esses detalhes. Esses detalhamentos aqui. Por dentro do joelho dele. Eu não sei pra que isso serve. Mas é uma opção aqui de movimento da perna. Eu acho que é pra aumentar o movimento. Tá aqui ó. Dá pra ver que ela vai até pra. Um joelho mais de 90 graus. Se você fizer isso. Mas assim. Eu acho que a função é só essa. Não tem muita outra função além dessa. Essa junta aqui é bem firme. Mas essa aqui. Infelizmente. Acabou ficando bem fraca. E aqui no pé dele. Ele tem. Vai pra cima. Ou vai pra baixo. Vai um pouquinho pra cima. E tem bastante. Tornozelo aqui. Nesse modo. Ele é bem articulado. Assim. As articulações dele são bem firmes. O único problema de articulação que ele tem realmente. É a articulação do joelho. Da parte de baixo do joelho. Que é da transformação. E essa articulação aqui do tornozelo. Pra trás também. Que já que ele é pesado. Então. Se ele pesar muito o joelho. Ele teria que cair um pouco pra trás. Porque. Essa articulação aqui também. Não é tão firme. Quanto deveria ser. Mas de resto. Ele é muito articulado. E também. Muito firme. No modo robô. E pra uma comparação. Nós temos aqui ele. Com o Studio Series. Trush. Que é um Roger. Assim. Um pouco mais recente. Do filme do Mambo Bee. E dá pra ver que ele. Realmente. É um brinquedo. Assim. Bem parrudo. Bem grande. E ocupa bastante espaço. Assim. Na coleção. Ele é bem. Tem uma presença. Assim. Bem grande. Então. Essa foi a review do VT-01 Bounty Hunter. Uma figura assim. Muito bacana. Muito legal. É uma oportunidade. Você que não pegou. O Perro Queue. Da Unique Toys. Que é a versão original. Pega esse carinha aqui. Apesar dele ser o KO dele. Ele não deixa nada. A desejar. Em relação ao original. A transformação. É muito. Muito bacana. Ela é. Ela é divertida. Ela esconde. Basicamente. O carro todo. O que é maravilhoso. É uma coisa assim. Incrível. Ele não tem. Quase nada do carro. Pendurado no corpo dele. Assim. Ah. Vai dizer que. Ah. O que ele tem. Em dia do carro. Assim. Pendurado nele. Tem só. Basicamente. A parte de trás. Nas panturrilhas. E é só. O resto fica escondido nele. Por dentro. É como se a gente virasse ele do avesso. Basicamente. Para conseguir. O modo robô. Na minha opinião. Uma figura sensacional. Como a gente já tinha visto. Faz tempo. Nessa figura. Não é tão nova. Mas assim. Ainda não deixa de surpreender. É. O que mais? A transformação. Muito divertida. O modo robô. Incrível. Grande. Imponente. Parrudo. Vem com muito acessório. Você que gosta de acessório. Eles vêm com. Vem com os cachorros dele. Para acompanhar. Inclusive. Uma coisa que eu quase me esqueço. De mostrar para vocês. Eita. Fazer uma mudança. Aqui no roteiro ligeiro. Que. Se você pegar o cachorro. Ele tem um pino nas costas do cachorro. E tem um buraquinho. Bem aqui embaixo. Da arma. A linha um. A linha outro. E o cachorro pode carregar. A arma dele aqui. Uma coisa que eu esqueci de mostrar nos acessórios. Mas aí. Consegui mostrar ainda. Então. Você já está sabendo. Então. Transformação bacana. O novo carro. É um veículo perfeito. Esconde todo o robô. Não tem nada sobrando. Saindo embaixo. É incrível o que eles conseguiram fazer nessa figura. E basicamente é isso. Não tenho nada a adicionar. É uma figura muito boa. Muito bacana. Os únicos problemas que eu vi com ela realmente foram a questão da pintura descascando nas partes metálicas. Mas isso é uma coisa que é difícil de evitar. Porque pintar metal é uma coisa assim mais complicada. E também eu queria que a pintura do rosto fosse mais detalhada também para mostrar um realce melhor no rosto dele. Mas fora isso é uma figura assim incrível. Recomendo bastante vocês pegarem. Então é isso aí galera. Espero que vocês tenham gostado. Deixem aí nos comentários o que vocês acharam da figura e do vídeo. E deixem o gostei de vocês. Então é isso aí. Valeu. Até a próxima. E falou.